Boa tarde a todos. Às 13 horas e 12 minutos do dia 28 de setembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação na Baía de Guanabara, Baía de Ilegrande e Baía de Sepetivo, ou em portos, mesmo estando certificadas ou autorizadas. E contando com a presença dos senhores deputados, deputada Lucinha, deputado Valceasa, deputado Flávio Serafini, dou por aberto os trabalhos da segunda sessão ordinária com o objetivo de obter as oitivas dos representantes dos seguintes órgãos. Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, Capitão de Mar e Guerra, Alessander Antunes Peixoto, Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Primeiro Tenente, Evelyn Acabassi, encarregada da Assembleia Jurídica, Carlos Roberto Cancian, Júnior, chefe do Departamento de Segurança e Tráfego Aquaviário, está chegando o senhor Marcelo, representante do INEA, Portos Rios, Álvaro Luiz Sávio, diretor-presidente, Lavinia Ichtini, superintendente jurídica, João Eustac Nassif, superintendente e sustentabilidade do negócio, Leandro Lima, superintendente de gestão portuária do Rio de Janeiro e Niterói, Alexandre das Neves, superintendente de gestão portuária de Itaguaí e Angra dos Reis, José Tadeu Diniz, superintendente da Guarda Portuária, Fernando Levy, assessor técnico, Marcela Miller, assessora de comunicação, também registrar a presença aqui do senhor Cláudio Souza Freitas, assessor de relações institucionais. Passar a palavra para a vice-presidente, deputada Lucinha. Bom dia a todos e todas. Mais uma vez estamos aqui nessa CPI tão importante, que foi aprovada por unanimidade aqui nessa casa, com o aval do presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar. A minha fala é uma fala inicial, para poder rememorar um pouco os acontecimentos que antecederam o dia de hoje, e, ao mesmo tempo, depois nós vamos fazer as perguntas para os representantes aqui dos órgãos que foram convidados, eu trouxe aqui a legislação federal, que é de minha meia, e, antes de fazer uso da palavra, quero lembrar o deputado Deodalto, o Serafim e o deputado Val, que, na audiência passada, o representante, o almirante da Marinha, se reportou de uma legislação que está tramitando em Brasília. Fiz contato com Brasília, para ver em que pé está essa tramitação desse projeto de lei que está tramitando e ainda está em comissões. É uma coisa que vai demorar muito a avançar, não vai ser uma coisa tão rápida. Mas eu acho que nós, enquanto membros da CPI, podemos ir à Brasília, solicitar uma audiência aos deputados do Rio de Janeiro, no sentido de acelerar esse trâmite dessa matéria, que foi aquela matéria que nós discutimos aqui, e que o almirante reportou, dizendo que, sem a lei, ficaria muito difícil, dependemos da lei, para poder especificar claramente qual é a responsabilidade de cada ente, Marinha, DOCAS, enfim, toda essa questão. A fala inicial é a seguinte. O motorista Alexandre Boleto, o motorista profissional Alexandre Boleto, de 42 anos, passou por um grande susto no início da noite de segunda-feira, dia 14 de novembro do ano passado, quando atravessava a ponte de Niterói em direção ao Rio. Ele foi o autor do vídeo que filmou o momento exato da batida do gigantesco navio São Luís de 60 mil toneladas contra a ponte. Segundo ele, ventava muito no momento da batida e ele não acreditou quando percebeu o navio se aproximar da ponte. Eu só vi ele vindo na minha direção. E a parte alta bateu forte na ponte. Na hora, meu telefone caiu no chão. Chegou a balançar a ponte. Balançou muito. O carro quase saiu da faixa e veio para a outra faixa. Quando eu cheguei, muito perto, eu vi que ia bater. Eu achei que o navio estava encalhado. Mas, do nada, ele veio na minha direção. Contou o belote. Segundo ele, o fluxo de carros era normal na direção em que ele se dirigia. Já no sentido contrário para Niterói, o trânsito era intenso. Felipe Sechim, membro da família proprietária da navegação Mansur, a dona do navio São Luís, afirmou logo depois do acidente que poderia ter acontecido pior. Ainda falam que poderia ter acontecido pior na entrevista que ele deu. Graças a Deus não houve uma tragédia. E continuou. O São Luís sofreu alguns assaltos, inclusive de piratas. Nossa empresa fez diversas queixas à polícia, mas não observamos nenhuma segurança efetiva. O navio era apenas objeto. Tem muita coisa por detrás que não é mostrada. Disse sem explicar o que quer dizer. Isso na entrevista lá do senhor Mansur, membro da família. Hoje nós temos aqui nessa CPI a representação da Capitania de Portos, do Enéia e de Portos do Rio, antiga DOCAS, e muitos questionamentos a fazer. Em março de 2012, mais de 10 anos atrás, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente solicitou a Capitania de Portos indicá-la como órgão público interessado e responsável pela remoção e destinação das embarcações localizadas em diversos pontos da Baía de Guanabara. Nesse contexto, o comando do primeiro distrito naval publicou em setembro de 2012 uma portaria pelo qual autorizava a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a remover as embarcações abandonadas ou afundadas e designou a Secretaria como total responsável pelas operações, os custos seriam cobertos pela venda das embarcações. Isso é o domínio público, todo mundo tem conhecimento disso. Segundo o movimento Baía Viva, em 2013, o governo de Estado, através do Enéia, realizou o leilão público, retirou do canal de São Lourenço embarcações que tinham os materiais mais valorizados, contendo aço e alumínio. Mas as embarcações de madeiras, afundadas há mais de 30 anos, vazando óleo e metais pesados, graças e outras substâncias químicas, não foram retiradas. Então, foi retirado o navio que tinha o maior valor agregado. Tem informações também que o Enéia deve realizar um novo leilão das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. O ofício da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar, enviado ao secretário do Meio Ambiente, Chago Pompolha, sugere que a licitação dos cascos seja conduzida pela Enéia. Em janeiro, a informação que se tinha da Capitão dos Portos, que instaurou um processo administrativo para as embarcações, sejam consideradas perdidas e levadas a leilão, já que podem constituir perigo, obstáculo à navegação ou ameaça a terceiros e ao meio ambiente. No 17 de novembro de 1922, ou seja, três dias depois do acidente, com o navio São Luís, foi realizada uma reunião na Capitania dos Portos com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, de Sustentabilidade, o Enéia, sobre a situação das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Só então ficou de ser reiniciado todo o processo a cargo da Capitania dos Portos, a realização do novo mapeamento e apreensão das embarcações. Isso no dia 17 de novembro de 1922. Uma vistoria do Enéia, realizada no 8 de maio de 1923, revelou que a empresa responsável pelo navio São Luís não concluiu o cerco preventivo exigido pela Enéia. A medida tem o objetivo evitar danos ambientais em casos de vazamentos. Durante a fiscalização, o representante da Mansurna Navegações explicou que foram colocados 25 metros de barreira, que cobririam apenas a área próxima aos tanques. Os técnicos não conseguiram vistoriar o interior do navio devido às más condições de conservação e segurança e ao estado avançado de corrosão das estruturas. Em maio deste ano, estamos tratando deste ano já, em maio de 23, tivemos notícia que o governo do Estado do Rio de Janeiro, através de uma força-tarefa comandada pela autoridade portuária, antiga Poço Rio, antiga DOCAS, começou a retirada de 51 embarcações abandonada da Baía de Guanabara, operação que começou no dia 17 de maio, quando a sucata de um navio abandonado há mais dez anos foi retirada. Nessa fase do projeto, com o apoio da Prefeitura de Niterói, seriam retiradas cinco embarcações de madeira perto de um caixa na Ilha da Conceição. Segundo informações também, o trabalho é fruto de um levantamento que identificou cascos e pedaços de navios à deriva no mar. O estudo teve início em novembro de 22, ocasião em que nós realizamos uma grande audiência pública aqui nessa casa com o tema pela Comissão Permanente de Saneamento Ambiental, com a presença do Capitão dos Portos, do INEA, Secretário Estadual de Meio Ambiente, outras autoridades, além de pescadores da região. Se você se recorda, você estava presente. Segundo notícia da imprensa, a força-tarefa formada pela Marinha Portos do Rio, a Secretaria Estadual de Energia e Economia Mar, e INEA pretendiam remover 51 embarcações abandonadas até o final do primeiro semestre desse ano. E isso era o cronograma que tinha sido apresentado, que era até o primeiro semestre desse ano, essas 51 embarcações seriam retiradas. Prazo que, portanto, já se esgotou. Depois disso, a força-tarefa estabeleceu um novo prazo. E agora a previsão é que todas as 51 carcaças sejam retiradas até novembro de 2024, portanto, ano que vem. Ou seja, daqui a mais de um ano, e quem sabe, você já pode tentar ter dado um novo prazo. Tinha um prazo inicial, um prazo inicial, foi colocado que existiu o cronograma, que essas embarcações iam ser retiradas, e elas não foram retiradas de acordo com o que foi acordado, que era o primeiro semestre, agora deram prazo para 2024. Segundo a declaração de Portos do Rio, que lidera a operação da retirada das embarcações, o processo começou pelas embarcações menores, e depois envolverá a retirada dos navios, o que requer operações mais complexas. O relatório foi prometido até o final de junho deste ano, contendo o cronograma e a forma de retirada de cada uma dessas embarcações. Queremos saber desse relatório. Segundo o especialista da área ambiental, não há até hoje um plano de descomissionamento, que é o planejamento da desativação e limpeza dos navios abandonados e fundiados, para se evitar risco à saúde e ao meio ambiente. Então, os especialistas da área do meio ambiente até hoje não tiveram acesso a essas informações. Todo esse descaso gera grandes prejuízos ao setor da pesca. Segundo o movimento Bahia Viva, o terminal pesqueiro de Niterói, constituído em 2018, nunca funcionou, porque as embarcações não conseguem chegar ali pela Bahia, por causa da presença sucata náutica, que impede a chegada de embarcações. E, com isso, a cidade de Niterói tem acumulado grandes perdas no emprego e arrecadação de tributos. O setor pesqueiro continua vivendo a sua decadência por causa desses problemas. Além de todos esses problemas, que eu acabei de relatar, no dia 10 de maio deste ano, o navio Trucon Rádio, com mais de 300 metros de comprimento, 50 metros de largura, e que transportava 180 mil toneladas de minério, produzido pela Siderúrgica Nacional, ele encalhou ali na Baía de Sepitiba, perdeu o controle do leme, se jocou com o fundo da baía. A colisão gerou danos ao casco e ao tanque de lastro. O navio transportava milhares de toneladas de minério de ferro que iriam para a Singapura, no total de 180 mil toneladas de minério de ferro. O INEA afirmou ter sido comunicado do incidente apenas no dia 15 de maio, ou seja, cinco dias depois. Por isso que eu queria a presença do INEA aqui. Porque eu queria perguntar à INEA por que eles só tomaram conhecimento cinco dias depois, já que é o órgão do Estado que deveria. Mas foi convidado o senhor Marcelo para comparecer com o representante do INEA. Então, vamos cobrar a presença dele. E ele confirmou a presença, deputado. Então, vamos começar a questionar a participação do INEA nessa CPI. O INEA afirmou ter sido comunicado do incidente apenas no dia 15 de maio, ou seja, cinco dias depois. Disse que multou os responsáveis pela carga e pela operação do navio. O valor cobrado chegava a 50 mil para a empresa operadora do navio e 2 milhões para a CSN, por descumprimento do seu licenciamento ambiental. Isso foi discutido na audiência passada, na audiência pública passada. Este gigantesco navio, com toneladas de óleo, de minério, de ferro, ficou parado na Baía de Sepitiba. E depois foi parado na Baía da Ilha Grande. No dia 10 de maio, que aconteceu o incidente, ficou até o dia 6 de julho. Então, de 10 de maio ao dia 6 de julho, esse navio ficou encarado. Primeiro na Baía de Sepitiba, depois na Baía da Ilha Grande. Quase dois meses. Nós realizamos uma audiência pública pela Comissão de Saneamento Ambiental sobre esse caso. E marcamos uma vistoria, juntamente com o INEA e a Capitania dos Portos. Porém, dois dias antes da vistoria, nós tomamos conhecimento que liberaram a partida do navio e a continuação da sua viagem para a Singapura. Então, antes da nossa participação, efetivamente, pela Comissão de Saneamento Ambiental na vistoria, junto com a Capitania dos Portos, nós tomamos conhecimento, dois dias antes, que o navio partiu para a Singapura, numa viagem de 30 dias. No dia 8 de agosto, nós enviamos pela Comissão de Saneamento Ambiental o ofício ao INEA, solicitando diversas informações, deputado Eudalto, como as providências a serem tomadas, afim que as multas sejam revertidas em prol dos potenciais prejudicados, como os pescadores artesanais e demais populações e associações atingidas. O relatório de avaliação dos danos, inclusive o relatório parcial e demais relatórios produzidos sobre o caso em questão, relatório atualizado da aplicação das multas e demais sanções, e todos os envolvidos, e outros questionamentos, quase dois meses depois, o INEA ainda não respondeu à Comissão de Saneamento Ambiental. Por isso mesmo que foi aberta essa Comissão Parlamentar de Inquérito para exigir das autoridades as respostas de acordo com os nossos questionamentos, devido aos grandes incidentes que ocorreram tanto na Baía de Guanabara, com a questão da colisão com a Ponte de Niterói, como a preocupação maior desse navio com 180 mil toneladas de minério. Queremos também saber se a Maria concluiu o inquérito para apurar as causas, as circunstâncias, para responsabilizar os possíveis envolvidos, não apenas nesses identes, mas todos os demais casos de navios abandonados nas nossas Baías. Essas são as minhas considerações iniciais, que acho que é importante ressaltar, e dizer também que existe, no que diz respeito aos cascos abandonados, isso é nota de esclarecimento, primeiro comando naval aqui do Rio de Janeiro. No que se diz respeito aos cascos abandonados na Baía de Guanabara, ressalta-se que qualquer embarcação que esteja ancorada ou atracada em porto ou estaleiro é de responsabilidade do seu proprietário armador preposto, independente do seu estado de conservação, com base no disposto do inciso 22º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Todavia, caso uma embarcação ofereça perigo à navegação ou risco à poluição hídrica, seja providenciada com brevidade adequada a notificação do responsável para a dotação de medidas cabíveis, ocorrendo a situação em que o proprietário armador ou o seu preposto deixe de atender as determinações das autoridades marítimas, esta poderá apreender a embarcação e iniciar seu processo de perdimento, providenciando um destino seguro para ela de acordo com o que está previsto no parágrafo no artigo 17º no inciso 2º dessa lei. Então, fiz questão de fazer a leitura dessa lei dizendo que independentemente do armador, do proprietário, é de responsabilidade da marinha em caso de preocupação com o incidente que pode ocorrer na Baía de Guanabara ou qualquer baía da Ilha Grande ou Baía de Sepitiba, a responsabilidade cabe à marinha resolver esse questionamento. E esse navio ainda se encontra ainda na Baía de Guanabara, que é o mais grave. Então, eu fiz a leitura, fiz questão de fazer a leitura da lei que se posiciona a marinha como também responsável pela questão fundamental que é retirada desse navio e também a representação da empresa que tem que pagar o que deve, no caso de não ter cumprido a legislação em vigor. Então, a companhia cirúrgica não pagou a multa, pelo que a gente sabe, não pagou nada até agora, causou um dano enorme naquela região de Sepitiba, que poderia causar um acidente muito pior. Então, espero que, no dia de hoje, depois vou fazer as perguntas à campaninha dos portos que eu trouxe aqui, à Oineia e à Iadocas. Então, eram essas considerações dizendo aos novos deputados que fazem parte da CPI que o relatório chegou, uma parte do relatório, e tem uma pontuação aqui, deputado, Leodalto. Verifica-se, portanto, pela ocorrência em tela que tal decisão judicial não foi cumprida, demonstrando o total desinteresse da empresa responsável pela embarcação. Quanto à segurança da navegação, constata-se, portanto, a interação do fator operacional em ocorrência do acidente. Os peritos declararam que a causa determinante do acidente da navegação foi a negligência da companhia de navegação Mansur ao deixar a embarcação São Luís fundiada com apenas duas pessoas que estavam exercendo a função de serviços gerais. A inoperância do sistema de fundiar e suspender o que? acarretou dificuldades em fim de largar o ferro na Baía de Guanabara. Durante as diligências foram constatadas inoperâncias de outros equipamentos e acessórios, fora da validade, como material de lavagem, extintores, fixos e portáteis, bem como a bomba de incêndio inoperante. Diante de tudo isso que foi apurado pelos autos, constata-se que o acidente de navegação se deu pela composição de contribuintes de materiais operacionais, que acarretou comprometimento à segurança da navegação. Então, é importante falar que isso aqui é o relatório da capitana dos esportes, que essa questão tem que ir mais a fundo. A gente não pode simplesmente, deputado Eudalto, por essa CPI, constatar o que aconteceu e as penalidades não aconteceram. Ele quer saber das penalidades. As penalidades da empresa Mansur, as penalidades que, no caso, DOCAS tem que tomar essas decisões, a capitana dos esportes tem que tomar essas decisões, DOCAS tem que tomar essas decisões, que nós não podemos aceitar, que naviem nessas tais condições, fiquem ainda afundeados na Baía de Guanabara. Isso é o desrespeito com a população do Rio de Janeiro, desrespeito com os pescadores e, principalmente, com as pessoas que precisam utilizar a navegação na Baía de Guanabara. Então, eram essas considerações iniciais. Depois eu vou me reportar as perguntas. Pode ser, deputado. Deputada Lucinha, se não se opor o deputado Valciado e o Flávio Serafini, eu gostaria até que você já perguntasse, para não embolar também, que tem algumas anotações que eles fizeram. Está bom. Pode ser, irmão? Pode ser? Favorável. Capitânio dos Esportes, quem está representando aqui? Vê lá, por favor, outro microfone. Boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Eu vou fazer... Eu já estive comigo aqui, em uma das audiências públicas, não é isso? Sim, senhora. Pela Comissão de Enseñamento Ambiental. Que foi importante, que foi só depois daquela catucada firme que o navio foi lá para Singapura, depois de dois meses parado. Bom, vamos lá. Quais são os riscos da presença e das embarcações abandonadas para a navegação do Estado de Janeiro? Essa é uma pergunta que eu gostaria de responder. Essa é a segunda. A Marinha já concluiu inquérito para apurar as causas, as circunstâncias para responsabilizar os envolvidos no caso da colisão do navio São Luís com a ponte Rio de Terói? Quais foram as sanções que foram aplicadas? Terceira pergunta. A Baia de Guanabara ficou conhecida como lugar de desova de embarcações. Elas ficam lá paradas anos e anos como o navio São Luís que vão se deteriorando, poluindo a Bahia e pondo a navegação e a população em risco. De quem é a responsabilidade sob o controle das embarcações ancoradas ou abandonadas na Bahia? O deputado, faz assim umas quatro perguntas e depois será vai para dar... É melhor. Passa? É isso. Eu faço quatro e respondo as quatro. Tá bom. Então vamos lá. Pode ser assim ou... Com certeza. Quais são os riscos da presença das embarcações abandonadas para a navegação do Estado de Janeiro? Primeira pergunta. Segunda. A Marinha já concluiu inquérito para apurar as causas, as circunstâncias e para responsabilizar os envolvidos no caso da colisão do navio São Luís com a ponte Rio de Terói? Quais são os sonhos que foram aplicadas? Terceira pergunta. A Baía de Guanabara ficou conhecida como lugar de desova de embarcações. Elas ficam paradas anos a anos como o navio São Luís. Vão se deteriorando, poluindo a Baía e pondo a navegação e a população em risco. De quem é a responsabilidade sobre essas embarcações ancoradas ou abandonadas na Baía? É da capitana dos portos? Vou fazer essas três, aí o senhor responde, depois eu concordo as demais. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. É um prazer como capitão dos portos estar aqui tendo a oportunidade de esclarecer fatos importantes da nossa sociedade, esclarecer a comunidade marítima e a sociedade em geral. Então, indo diretamente às respostas, senhora deputada, com relação ao risco de navios abandonados, cabe esclarecer, primeiramente, que não existe nenhum navio nas condições do São Luís, do porte, do São Luís, nenhum navio mercante abandonado, efetivamente abandonado, sem a tripulação de segurança necessária, sem as condições para se manter em segurança na Baía de Guanabara, fundeado na Baía de Guanabara. Existe, há que se diferenciar as embarcações abandonadas que fazem parte da portaria de perdimento emitida pela capitania dos portos, que são embarcações menores, grande parte afundada já, e há que se diferenciar essas embarcações das embarcações de maior porte, navios mercantes que são controlados, têm a sua movimentação controlada pela portos e autoridade portuária. Então, e é importante que fique claro a toda a sociedade que não existe nenhum navio nas condições do São Luís, em posição ou em condições que possa oferecer risco à sociedade carioca. Com relação... Pois não? Não, era só uma indagação, a fiscalização que é feita por vocês na Baía de Guanabara, não tem nenhum navio em condições como o São Luís. Não, não existe. Vocês têm um catálogo disso tudo? Temos uma portaria que eu tenho aqui, mostrando as 51 que nós fizemos o perdimento, e são cerca de 160 embarcações que são acompanhadas diariamente aqui pelos sistemas eletrônicos, dessas 168, cerca de 60 estão fundeadas, mas a autoridade portuária tem muito mais propriedade para responder em relação a isso. Ah, sim. Mas o importante é que não tem nenhuma embarcação do porte, das condições do São Luís para ameaçar a nossa segurança. Essa fiscalização foi feita após o acidente? Essa fiscalização tem sido de embarcações da situação da Baía de Guanabara é feita já há bastante tempo. Conforme a senhora deputada mencionou, já em 2012 já havia um relatório da Capitania dos Portos falando sobre embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. Desse trabalho participaram, inclusive, a Universidade Federal Fluminense, com o professor do Dr. Newton, e esse mapeamento de embarcações abandonadas só é atualizado periodicamente. Mas esse problema dessas embarcações pequenas, abandonadas, pesqueiros, já é um problema de longo tempo, mas, mais uma vez, frisando, embarcações das características do São Luís, embarcação de grande porte, abandonada, não existe na Baía de Guanabara. No relatório que foi apresentado, vou ter que voltar isso aqui. Precisa entregar no primeiro semestre e tirar 51 embarcações. Sim, senhora. O acordo foi esse, correto? Vou esclarecer. Vou puxar um pouco da minha memória aqui, da audiência pública pela Comissão de Saneamento Ambiental. Quando nós questionamos o que seria feito dessas 51 embarcações, foi colocado por vocês que se apresentava um cronograma para retirar das 51 embarcações. E aí, nesse ofício que nós recebemos, ia ser retirada no primeiro semestre de 2023. Agora já está passando para 2024. Eu quero saber por que essa questão temporal, esse tempo todo. Se era no primeiro semestre, se já tinha encaminhado no cronograma, por que agora só em 2024? As 51 embarcações vão continuar lá até 2024, poluindo toda aquela questão daquela região? Senhora deputada, cabe a mim verificar esse cronograma que foi encaminhada à senhora, porque eu acho que houve um equívoco grande, porque uma vez que tenhamos iniciado a retirada em 17 de maio, conforme a senhora mesma citou, nós não teríamos condições de em dois meses retirarmos 51 embarcações que estão na Baía de Guanabara já há cerca de 20 anos. O trabalho é muito... O trabalho é um trabalho demorado, para que seja feito em segurança. Nós recebemos um projeto que é elaborado por um engenheiro, a Capitania dos Portos analisa tecnicamente esse projeto para que seja feita autorização, o INEA emite licenciamento ambiental para que aconteça, e tudo isso aconteceu para essas seis que já foram retiradas. Então, para nós que acompanhamos o dia a dia e como acontece a retirada de cada uma dessas embarcações, esse prazo de dois meses para a retirada de 51 é inexequível por todos os pontos de vista. Então, já que o senhor está colocando aqui que é inexequível, qual é o cronograma de fato que possa existir? Porque, senão, nós vamos ficar a vida toda aqui discutindo as 51 embarcações e nós não vamos andar para lugar nenhum. O que essa CPI quer saber agora é claramente, efetivamente, qual é o cronograma da retirada dessas 51 embarcações da Bahia de Guanabara. Porque eu tenho aqui o que foi apresentado. Sim, senhora. Segundo notícia da imprensa, a Força-Tarefa formada pela Marinha, Posto Rio, a Secretaria Estadual de Energia, Economia e Mar e o INEA pretendiam remover todas as 51 embarcações até o final do primeiro semestre desse ano. Prazo que, portanto, já se esgotou. Depois disso, a Força-Tarefa estabeleceu um novo prazo e agora a previsão que dessas 51 uma carcaça sejam retiradas até novembro de 24. Está aqui. Sim, senhora. Mais uma vez, cabe à Capitania e os outros órgãos envolvidos esclarecermos, junto à imprensa que noticiou isso, qual foi a fonte, porque pode ter ocorrido um equívoco. Para responder à senhora de uma forma objetiva sobre qual cronograma, eu tenho que explicar como é que foi feita a retirada dessas seis até agora. E a senhora vai entender por que existe uma grande dificuldade de se estabelecer um cronograma inequívoco. Essas seis que foram retiradas até agora, nós fizemos o perdimento. Conforme eu falei, uma empresa de engenharia passa para a gente um projeto, a gente analisa esse projeto com bastante precisão para garantirmos a segurança na realização das operações. O INEA emite o seu laudo ambiental autorizando. após tudo autorizado, é feita a mobilização de todos os equipamentos necessários. Essa mobilização envolve rebocadores de grande porte, balsas, cabras, que são guindastes também de uma grande capacidade, e um local onde serão depositados esses resíduos. Então, só por isso, a gente vê que não é uma coisa muito rápida para que seja feita bem com segurança. Então, e o que aconteceu? Essas seis embarcações até agora, a primeira foi ali em frente ao porto de Niterói, houve uma empresa que se dispôs a financiar, ou seja, não foram usados recursos públicos, uma empresa que financiou o trabalho dessas outras que fizeram a retirada. Então, isso aconteceu com a primeira embarcação, e as outras cinco, também em Niterói, que ficam ali no canal de São Lourenço, próximo ao terminal da Brasco, também foram feitas dessa forma. É importante ressaltar que isso foi uma iniciativa, esse modelo de trabalho foi uma iniciativa da Portos Rio, juntamente com a Capitania dos Portos, de arregimentarmos empresas que se dispusessem do próprio bolso custear essa retirada. Até o momento, para a retirada dessas seis embarcações, foram contabilizados o custo de aproximadamente um milhão e meio de reais, sendo que desse um milhão e meio de reais, algumas empresas não cobraram, ou seja, deram a sua doação também ao projeto. Então, para retirarmos seis, foram contabilizados esses gastos. e é importante ressaltar também que essas seis que foram retiradas são embarcações de madeira. É mais simples, é mais simples. Faz mais simples. Pois é. A parte, deputado Lucinha. Desculpa. Olha, é muito grave, porque em nove meses foram retiradas apenas seis embarcações, num custo de nove milhões. Falta 45 embarcações, quer dizer, mais ou menos cinco anos e meio para retirar o restante, fora que as que foram retiradas são mais leves. Então, é muito grave esse problema. É porque eu até, Alexander, eu tinha o português estar com ele numa audiência pública aqui, teve um embate entre ele, chegou até um momento e falei que não tinha nada contra a Marinha, lembra disso? Sim, claro. Não tem nada contra a Marinha. Eu quero discutir aqui a retirada das embarcações que estão abandonadas na Baía de Guanabara. Outra história. Então, o que, na verdade, o que o Deodau está colocando é o sentimento de todos nós. Se para tirar as embarcações de madeira, o custo é pequeno. Para tirar as embarcações maiores, o custo é maior. Quem vai custear isso? Eu quero saber quem vai custear. Porque eu sei que cada navio que fica atracado aqui na Baía de Guanabara, me perdoe, ela paga uma taxa. Paga quem? A DOCAS. Paga a DOCAS. Então, ela paga, então, DOCAS recebe. Por que DOCAS não pode, com esses recursos, investir na retirada dessas embarcações? Já que tem toda a estrutura montada para isso. É uma das perguntas que fica na cabeça de todos nós. O Deodau falou, tem razão. Por que não? DOCAS tem recurso para isso. Cada navio que está aqui parado na Baía de Guanabara, esperando a vez de ser atracado no porto, ela paga. Então, se paga, DOCAS tem recursos. Então, os recursos têm que ser utilizados para quê? Para melhorar a navegabilidade da Baía de Guanabara. E não deixar essa bagunça que está hoje, que no meu entendimento está uma bagunça. Então, vou pedir para o companheiro responder a segunda pergunta, por favor. Eu só queria esclarecer que é bastante importante ainda em relação a esse cronograma, porque não dá para fazer essa regra de três. Se até agora gastamos tanto e demorou tanto tempo, para as outras 45, não dá para fazer esse cálculo. Por quê? Porque para o modelo que foi utilizado em 2012, que não foi replicado agora, porque nós queríamos dar um pontapé inicial, dar uma resposta rápida à sociedade, em termos de retirada, nós fizemos por esse modelo de as empresas custeando. Mas o modelo que a gente vai ter que fazer, adotar para as demais embarcações, principalmente se considerando que temos embarcações de aço, ou seja, tem um valor comercial, é seguir a lei de licitações, fazemos uma licitação, a empresa que ganhar vai ter a responsabilidade de retirar isso e vai poder explorar comercialmente esse material. Então, e isso já demonstra que para isso, conforme a senhora também citou, o INEA estaria novamente pedindo a responsabilidade de fazer esse leilão, isso tem seus prazos legais, mas uma vez sendo conduzido e de acordo com os lotes, com a divisão em lotes para essas embarcações, pode ser que a retirada seja até mais rápida. Uma vez que uma grande empresa compre, por exemplo, adquira os direitos de retirar essas outras 45 embarcações e tenha um maquinário, tenha condições financeiras de fazer isso de uma forma mais rápida. Então, com isso, eu só estou querendo esclarecer que não há como fazer uma extrapolação do que foi feito até agora com recursos de empresas privadas que se dispuseram a ajudar, não dá para extrapolar isso para o restante. Presidente, só complementar aqui a pergunta da deputada Lucinha, que ela perguntou sobre a investigação do acidente na ponte, as sanções é a segunda pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta complementar. Que, na verdade, se antes do acidente o risco do navio São Luís já havia sido identificado, porque foi colocado que esse mapeamento já é feito há alguns anos e aquele acidente foi grave, foi com a ponte que a estrutura aguentou, poderia ter sido com outras embarcações, com embarcações de passageiros. Então, um, se o risco do São Luís já havia sido identificado. E, segundo, também, ainda com relação à pergunta colocada pela deputada Lucinha, é que, bom, o senhor colocou que não tem nenhuma embarcação dessa dimensão com esse nível de risco hoje na Bahia. Mas o que há na Bahia hoje em termos de risco? É avaliado também o risco ambiental? Quem faz essa avaliação? Então, eu gostaria de complementar essa, a pergunta da deputada Lucinha com essas duas questões, e só dialogar com a questão que estava sendo tratada, que acho que a gente vai retomar um pouco mais à frente, não dá para fazer regra de três, porque o procedimento é diferente. Então, não dá para o bem e não dá para o mal. Ou seja, se o INEA não fizer a licitação, daqui a três anos a gente pode não ter retirado nenhuma embarcação, ao invés de ter retirado todas. Mas vamos registrar a presença também do senhor Ricardo Marcelo da Silva, que é o diretor de pós-licença do INEA. Complementando a sua resposta, pode complementar? Posso, senhora. Com relação ao IFN da investigação de São Luís, a senhora perguntou com relação às sanções. Sim. O inquérito já foi concluído pela capitania, ele foi enviado ao Tribunal Marítimo. Qual é o procedimento, qual o ritmo daqui para frente? O Tribunal Marítimo vai analisar, vai enviar para a Procuradoria Especial da Marinha, que também vai fazer a sua análise e, baseado nessa análise, vai oferecer denúncia ou não. Em sendo oferecida a denúncia, vai haver o julgamento no Tribunal Marítimo que vai decidir pelas sanções. Essas sanções, a senhora, na primeira reunião, a senhora mostrou, a senhora leu, estudou quais são as sanções. Então, será o Tribunal Marítimo que vai estabelecer quais as sanções aos culpados do acidente. E qual é o prazo de... Não tem um prazo de... Não é possível que as coisas aconteçam e as sanções não aconteçam. Aí vai ter um Tribunal Marítimo para discutir quando que isso vai acontecer de fato. Qualquer cidadão comum, se não pagar o IPTU, vai para a dívida ativa. Se eu não pagar o IPVA, leva o meu carro. Agora a empresa, no caso, a dona do navio, comete um erro grave, a Marinha tem conhecimento, qual vai ser o prazo de chegar a essa sanção para os responsáveis? Eu queria saber disso. Porque fica muito vago. Por mais que eu queira me esforçar, fica muito vago. Eu estudo essa matéria. Eu me recordo com a questão do navio lá na Baía de... De ser pedido estirado e botar na Baía da Ilha Grande. Quando foi marcada a vistoria, ó, o navio usou para Singapura. E nós não tivemos análise nenhuma. Porque a gente queria estar lá fazendo a fiscalização, acompanhando, vendo de perto. Se nós não acompanhamos. Então, eu gostaria de entender que o senhor está dizendo que não tem prazo. Depende, depende, depende e não tem prazo. Senhora deputada, eu lamento, mas é porque essa resposta eu não estou numa condição de dar a senhora, já que envolve... Porque o inquérito foi feito. Já foi feito. Aí agora falta julgar. Quem julga o inquérito? É a procuradoria? A Procuradoria Especial da Marinha vai oferecer denúncia ou não e o julgamento é feito pelo Tribunal Marítimo. Qual o prazo disso? Eu ia perguntar agora. Qual o prazo? Entre a execução do processo em andamento até a execução para notificar, qual o tempo para fazer isso? A parte do inquérito da capitania já foi feita, já foi concluída e já foi enviada para o Tribunal. Com relação aos prazos do Tribunal, eu sinto dizer, mas cabe ao Tribunal poder dar essa resposta de uma forma mais precisa, senhora. Eu não poderia dar essa resposta. Nós temos que convidar o Tribunal, então. Vamos convidar de novo. Estiveram aqui, vamos convidar de novo, porque agora já tem uma argumentação do representante aqui de DOCAS. Podemos convocá-lo novamente, porque a todo momento existe muito... A responsabilidade de DOCAS, é Tribunal Marítimo, a responsabilidade... De quem é responsabilidade? Alguém tem que ser responsável. Será que nós vamos ir para Brasília para descobrir quem é o responsável? Não, é porque existe... Porque, por mais que eu tente... Nós tivemos um problema sério daquele navio que ficou encalhado na Baía de Sepetiba e depois foi para a Baía de Sepetiba. Aí, depois que houve a discussão aqui nessa casa, a audiência pública, eu bati muito, bati muito. Não só através da imprensa, em Brasília, do absurdo que era, 180 mil toneladas, encalhado na Baía de Sepetiba e sai e vai para a Baía de Sepetiba. grande, que é um absurdo. Eu sei que foi em tempo recorde o navio zarpou para a Singapura. Agora, nessa questão das sanções, o negócio está meio amarrado. Mas, como o senhor está dizendo que não depende do senhor, então, nós vamos ter que caminhar por outros... Buscar outros caminhos, não é? Chamar o Tribunal Marítimo novamente aqui nessa casa e indagá-los, porque agora a responsabilidade é deles. Senhora deputada, assim como acontece... Bom, eu não sou da área jurídica, então, pode ser que eu comenta alguma impropriedade. Mas, na minha noção como cidadão, um inquérito que é conduzido pela delegacia de polícia, ele vai ser julgado posteriormente por um juiz, que não é efetivamente da delegacia de polícia. Pois bem, nesse caso do São Luís, eu sou a delegacia. Eu faço a investigação até onde me cabe e é enviado o processo para alguém que tenha competência de julgar numa outra instância. esse julgamento não é feito pela capitania. Sim, mas o inquérito já foi... O inquérito já foi enviado. Sim, senhora. O prazo que não existe. O prazo para julgamento eu não tenho como responder à senhora. Então, a terceira pergunta. A Bahia de Guanabara ficou conhecida como o lugar de desova de embarcações. Elas ficam lá paradas anos e anos, como o navio São Luís, que vão se deteriorando, poluindo a Bahia e pondo a navegação e a população em risco. De quem é a responsabilidade sobre esse controle das embarcações ancoradas ou abandonadas na Bahia? O que a capitania do esporte faz a respeito? Bom, existe, de acordo com a legislação federal, a delimitação do chamado porto organizado. Dentro do porto organizado, a responsabilidade é da autoridade portuária e depois o senhor, o doutor Álvaro Sávio, vai poder falar sobre isso. Mas, fora do porto organizado, e uma grande área da Bahia de Guanabara está fora dessa delimitação do porto organizado, a responsabilidade, de acordo com a lei, é do próprio proprietário da embarcação. Muitos dos proprietários são estaleiros e mantêm embarcações nas suas instalações para reparo. E, sim, isso é fiscalizado pela capitania dentro desse entendimento de que sempre temos que nos pautar pelo respeito ao direito de propriedade, garantia individual que faz parte da nossa Constituição. E, no momento que existe uma ameaça maior, a capitania atua. Se a senhora me der oportunidade, gostaria também de esclarecer com relação ao navio Truconrad, conforme eu tive o prazer de estar com a senhora naquela outra CPI, talvez pelo tempo, foi muito corrido, a gente não tenha conseguido esclarecer bem. Mas o navio, ele teve um acidente em que ele, como nós falamos na linguagem marinha... O leme quebrou. Com relação ao leme, a gente está investigando, também existe o inquérito, também existe o inquérito, mas o que acontece de objetivo que nós temos de fato é que ele tocou o fundo, o casco dele se chocou com o fundo. Uma vez tendo ocorrido isso, o comandante pediu permissão e fundiou, na linguagem fora da marinha, ancorou, ficou ancorado fora da Bahia. Por quê? Onde ele tinha uma profundidade maior que permitisse que ele fizesse inspeções no casco com mergulhadores em segurança. Então, contrariando o que foi noticiado na mídia, o navio não ficou encalhado em momento nenhum. Ficou dois meses, não é? Entre a Baia de Cepitiba e a Baia de Ilha Grande, antes de ir para Singapura. Mas é importante detalhar que não é encalhado, não é encalhado. A gente diz quando o navio fica preso, o fundo dele... Não importa. Ficou retido, o navio era para ser zarpado para Singapura, ficou retido na Baia de Cepitiba, houve audiência pública, deslocaram esse navio para a entrada da Baia da Ilha Grande, a população da Ilha Grande, que é um paraíso turístico, entrou em desespero, vieram a essa casa, reclamaram na comissão, no plenário, com os deputados, e eu tomei a iniciativa de convocar aquela audiência pública e nós marcamos fazer a vistoria. Sim, senhora. E eu gostaria de esclarecer. Só que, dois dias antes da nossa vistoria, o navio usou a roupa de Singapura e nós não fizemos a nossa inspeção. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, é só para o senhor concluir essa questão desse navio que estava com 180 mil toneladas, o grande risco que poderia acontecer tanto na Baia de Cepitiba quanto na Baia da Ilha Grande. Porque ninguém vai ter um navio durante dois meses encalhado porque acha que é bonito o visual para os moradores da Baia de Cepitiba ou para os moradores do entorno da Baia da Ilha Grande. Na verdade, o fato de o navio ter ficado fundiado tanto fora da Baia da Ilha Grande quanto dentro foi para que nós pudéssemos garantir a segurança não só do navio como de seus tripulantes. Quando o navio teve o... Quando ele tocou o fundo e houve uma avaria, ele precisava fazer essa inspeção para garantir que o navio tinha condições de continuar flutuando e de que não estava ocorrendo nenhum prejuízo em termos de ambiental. E não estava. Não vazou nada, não saiu nada do navio. O navio, graças a Deus. Não vazou, graças a Deus. Graças a Deus que não vazou. Que tivesse vazado a Baia da Ilha Grande ia deixar de existir e o pescador da Baia de Cepitiba morrer de fome. De acordo com a convenção... Muito fácil a coisa de dizer nada. Graças a... Tem que dizer Deus mesmo nessa hora. Não tem jeito. Bom, de acordo com as convenções internacionais, esse tipo de navio tem o que nós chamamos de duplo fundo. Justamente para garantir que se ele tiver um acidente desse, não vai ser... Os porões não ficarão abertos e possibilitando o vazamento desse tipo de material. Foi um acidente, que infelizmente acontece, de um navio tocou lá o fundo e aconteceu isso. Ele ficou ancorado lá de fora para que fossem feitas essas inspeções para se garantisse que o navio tinha condições de segurança. E por que ele entrou depois? Porque ele precisou, depois de uma nova fase, que era de reparos ao navio, que não podiam ser feitas onde ele estava, pelas condições de mar. Então, para isso, ele foi para a Ilha Grande. O que aconteceu com relação à saída dele, senhora deputada? É importante, e eu agradeço que a oportunidade de esclarecer. Nós fomos naquela CPI com a senhora, foi uma comissão permanente de saneamento ambiental. Isso, acho que dia 28 de junho, acho que a data foi essa. Marcamos a data da vistoria e da fiscalização. Uma semana depois, dois dias antes, o navio usarpou para Singapur. A senhora, naquela ocasião, a senhora me falou que tinha intenção de ir até o navio. Prontamente, eu falei que a capitania estaria à disposição quando a senhora quisesse. E, no dia 6 de julho, por volta das 14 horas, a minha secretaria recebeu um documento que veio da senhora pedindo para que a gente marcasse a vistoria para o dia 10. Sim. No dia 8, nós fomos embora. Não, não. No próprio dia 6. No dia 6. Então, o que acontece? A despeito da quantidade imensa de documentos que nós recebemos diariamente na capitania, eu deixei avisado ao meu setor que caso chegasse, assim que chegasse, me trouxesse. Quando chegou o documento da senhora, saíram da secretaria e me trouxeram, na minha mão. E aí eu liguei para Itacuru Sá, que é minha delegacia, e me confirmaram. O navio acabou de sair. E isso no próprio dia 6 de julho. A senhora estava pedindo para que a gente fosse no dia 10. Nós pedimos para marcar de acordo com o tempo também de vocês. Temos um prazo de uma semana, dez vezes, para que isso pudesse acontecer, essa fiscalização em conjunto, pela Comissão de San Francisco e Ambiental em conjunto com a Maria, para ver de perto como que estavam realmente as condições desse navio. Sim, senhor. E, para concluir, o comando do 1º Distrito Naval publicou em setembro de 2012, não sei se o senhor estava lá nessa época, em uma portaria pela qual autorizava a Secretaria Estadual de Meio Ambiente a remover as embarcações abandonadas ou afundadas e designou a Secretaria como total responsável pelas operações, a pedido da própria Secretaria. Mas, dezenas e dezenas de embarcações afundadas há mais de 30 anos, vazando óleo, metais, graças, tudo o que tem, não foram retiradas. O que a Capitana de Esportes fez a respeito disso? Que foi feito um acordo. A Capitana de Esportes repassou para a INEA. Se o INEA não cumpriu, qual foi a tomada de decisão da Capitana de Esportes? Porque alguém tem que tomar posição. Se tem um órgão que pediu a delegação para a Capitana de Esportes que ia fazer a retirada desses navios, vocês assinaram repassando a responsabilidade para o INEA. Então, o INEA era o tutor, o responsável. Mas, é claro, a Maria está ali também para poder fazer o acompanhamento. Se nada disso aconteceu, qual foi a medida que vocês tomaram? deixou o tempo passar? Bom, em 2012, eu não estava lá. Não estava lá. Não, senhora. Mas, desde 2022, que nós começamos a... estávamos conversando com a INEA, a fim de termos a certeza de que esse processo de 2012 tinha sido encerrado juridicamente, digamos assim, para que pudéssemos conduzir o novo. E isso foi feito. foi conduzido o novo. Nós obtivemos do INEA todas as informações necessárias para garantir que poderíamos fazer um novo processo para que pudéssemos agora estar fazendo essa retirada. Mas a retirada não mais com o INEA? Não. Conforme eu falei, foi constituída essa força-tarefa desde o início do ano para que nós... E nós começamos por esse outro modelo, sem gasto de recursos públicos. Olha só. esse outro modelo que você está se reportando é que não houve por parte do erário na Marinha de ninguém para poder retirar essas embarcações, que eram de madeira. Sim, senhor. Eu não estou falando dessas embarcações, estou falando das outras embarcações. Essas outras embarcações. A responsabilidade vai continuar de DOCA junto com o INEA, através da Secretaria de Economia de Mar... Secretaria de Energia, Economia e Energia do Mar. É uma secretaria nova que eu estou começando a entender dela agora. Ela não existia. Então, eu queria entender do senhor de que forma isso vai acontecer. Qual é a responsabilidade do INEA, qual é a responsabilidade do senhor em relação a retirar desses navios? Tem que ter uma solução. Quer dizer que vai fazer um novo processo, um novo procedimento e nada acontecer, aí fica difícil. Fica difícil para os membros dessa CPI entenderem, porque não dá para entender o comandante da Marinha. Alessandro. Não dá para entender que repetidamente vem acontecer mais incidentes e a gente vai estar aqui discutindo a mesma coisa. Quem é que vai financiar a retirada desse navio? Um adeno aí na sua palavra. Eu queria saber do comandante aí qual foi o destino desses seis navios que foram retirados da Bahia Guanabara, por favor. eles foram cortados, desmontados, os resíduos foram para um estaleiro em Niterói e depois foi feito o descarte de acordo com o licenciamento ambiental concedido pelo INEA, feito pela prefeitura de Niterói. Essa empresa, ela participou da licitação para tirar esse navio ou foi contratado por alguém? Conforme eu falei, nesse primeiro momento, nós não conduzimos licitação. Nós fizemos por meio, considerando que esse material todo não tem valor comercial dessas seis embarcações, as empresas se cotizaram para pagarem a outras que retirassem e esse material foi descartado. O valor desse material em mercado existe? Não, não existe. Eu posso depois pedir à CPI que a gente chamasse essa empresa aqui para a gente conversar. Claro, deputado. Pode. Por favor. Para fechar a última pergunta ao Alexander, quantas ações de fiscalização e quantas sanções foram aplicadas pela equipamento do esporte nos últimos 24 meses em relação a todas as embarcações abandonadas e o que foi encontrado? Pergunta bem objetiva, eu tentei. Objetiva bastante. Conforme eu estou falando, essas embarcações que foram abandonadas, que fazem parte da nossa portaria de perdimento, elas já não têm mais uma sanção a ser estipulada a uma empresa porque não existe mais proprietário, por isso é feita a portaria de perdimento. Através da portaria que eu tenho aqui, posso depois deixar até com a senhora? A senhora tem, não é? A senhora viu que grande parte delas ali sequer têm identificação, então nós não conseguimos identificar o proprietário. e as outras que têm ali uma identificação, quando nós fazemos a portaria de perdimento, esse proprietário perde o direito de propriedade e nós assumimos a responsabilidade de retirá-las. É isso que eu gostaria de conversar aqui nesse momento. A partir do momento que existe o perdimento, a marinha pode assumir a responsabilidade de tirar aquela embarcação. Sim, senhora. Não é isso? Pelo que eu li. Sim, senhora. Hoje existe um grande risco de novos desastres, como colisões de embarcações com carcaças e navios abandonados, ou de acidentes como o do São Luís. Que providências foram tomadas nos últimos meses em relação ao risco da navegação na Pelo de Guanabara? O senhor me disse na questão do perdimento. Eu concordo com o perdimento. O porquê então da marinha não resolveu o problema? Já que foi feita essa portaria do perdimento. Ela pode ter essa autonomia, ela tem a sua autoridade para retirar aquela embarcação, ela alocar em outro local, ela pode vender, ela iluar, pode fazer o que quiser. Ela tem o respaldo do perdimento. Isso foi uma das coisas, o Deudato, que me fez ver a luz no fim do túnel. Porque com o perdimento, todas as embarcações, ninguém sabe quem é um dono, ninguém sabe quem é o dono. Não tem dono, não tem proprietário de embarcação, não tem nada, só está largada a manda da Nuba de Guanabara. Se existe agora a conduta do perdimento, que foi impostos agora através da legislação, o porquê que a Marinha já não resolve de imediato? Estamos resolvendo, senhora deputada, através dessa força-tarefa que foi criada, que envolve o governo do Estado, Prefeitura de Niterói, Prefeitura do Rio de Janeiro, Portos Rio, Capitania dos Portos e mais um pool, não me lembro agora, quanto, cerca de 20 empresas. Desculpa, Inéia, papel importantíssimo, que está dentro do... Já que existe essa força-tarefa, eu vou propor aqui essa comissão parlamentar de inquérito, que a gente vai prorrogar essa comissão por mais 60, 90 dias, enquanto a gente não tiver todas as informações. Porque eu entrei, eu só vou sair depois de tentar resolver esse problema. Vamos deliberar seu pedido, deputado. Vamos fazer parte dessa força-tarefa, eu quero saber quem é o representante do Inéia, que faz parte dessa força-tarefa, quem é o representante da Marinha, quem é o representante de Docas, quem é... Quero saber quem são os representantes, porque se existe uma força-tarefa e a força-tarefa não anda, cadê a ata dessa... dessa jornada, dessa força-tarefa? Que foi publicado, que é para poder fazer com que as coisas aconteçam com mais rapidez. Se existe a força-tarefa, nós, enquanto parlamentar dessa casa, através da CPI, nós podemos pedir, solicitar as atas dessa força-tarefa, como também participar de uma dessas reuniões, que eu quero conhecer quem são os representantes e o que cada setor tem sido feito. Ou melhor dizendo, qual é a responsabilidade de cada ente, não só da Marinha, como Inéia, do governo do Estado, para que a gente consiga resolver o problema. Porque se nós não temos hoje uma possibilidade que é a questão do perdimento, está lá abandonado o navio, acabou. Não tem proprietário, não aparece ninguém? É o papel de quem? É da Marinha. A Cresce é a força-tarefa? Ótimo. Mas tem que resolver o problema. Presidente, deputado Alicinho, se eu só insistir na pergunta, mais uma vez relacionada com a questão que a deputada levantou, sobre se há uma análise de risco das embarcações atuais. Se eles não são no mesmo risco do São Luís, qual é o nível de risco? Como isso é medido? Se ele é um nível de risco para o trânsito de embarcações ou se ele também envolve aspectos ambientais ou de outras naturezas? Bom, não existe na Vila o mesmo grau de risco do São Luís, primeiramente, pelo porte das embarcações, essas embarcações, essas que restam 46, desculpa, 45, que fazem parte da minha portaria de perdimento. São embarcações de um porte muito inferior, muito inferior ao São Luís. Nenhuma delas está afundiada, de forma que possa se soltar, na linguagem popular, se soltar e bater em um local, em algum local. Elas estão majoritariamente ou afundadas com uma parte só para fora, ou atracadas, atracadas, então, não existe como, nem pelo porte, nem pela condição, uma embarcação dessa se soltar e se chocar contra a ponte ou contra algum outro, causar algum dano nas dimensões, nas proporções do que aconteceu. Só para fechar, a última pergunta ao senhor Alexander, o navio São Luís, ele está atracado aonde? No porto do Rio de Janeiro. Quanto é que ele paga de gerar a diária para estar lá no porto? Essa pergunta eu vou pedir depois para o doutor Álvaro que fale. Porque a empresa Mansur tem responsabilidade jurídica, porque ela teria que pagar a diária lá para estar atracada no porto. O doutor Álvaro está presente, ele poderia responder essa pergunta. Vou fazer pergunta para ele, é bom fazer. Mas, de qualquer forma, está atracada aqui. Até agora, nada. Existe um processo judicial que a companhia do Porto... Mas a empresa Mansur já não existe mais. Vamos parar com isso. A empresa Mansur não existe mais. Depois do caos que aconteceu no Rio de Janeiro, o navio se colidir com a ponte de Niterói, essa empresa não existe mais. Ela não sumiu responsabilidade em ônibus de nada. Foi feito de forma, vamos dizer, até um pouco tumultuada de que forma teria que tirar aquele navio que tinha colidido com a ponte de Niterói. Nada organizado. A empresa não aparecia em momento nenhum. ainda está atracada aqui no Porto do Rio de Janeiro. Não era para estar mais. Já era para ter ido embora, ser vendida. Tem a questão do perdimento. Cabe a vocês. Eu não entendo para que uma força-tarefa se não se reúne, se não define, se não tem parâmetros para discutir nada. Isso que eu não entendo. Sim, senhora. Com relação ao São Luís, ele não se encontra na portaria de perdimento. É um processo totalmente diferente, já que existe a tramitação na justiça da questão de São Luís, da propriedade. Sim, mas aí tem que levar em conta uma coisa. Se existe a preocupação que existe um processo tramitando. Se o navio causou um caos como aconteceu, colidindo com a ponte de Niterói, vai ter que ficar guardando o procedimento jurídico da empresa? Aí também não dá, não é? Aí também já é demais. Aí não dá para nenhuma cabeça pensante entender que tem que ficar guardando o quê? se a empresa em momento nenhum se colocou à disposição de resolver o problema que aconteceu na Baía de Guanabara, quando colidiu com a ponte de Niterói. E no momento nenhum ela apareceu. Então ela vai ficar atracada no porto do Rio de Janeiro, ocupando espaço lá e aguardando uma ação na justiça que vai demorar mais 10, 20 anos. Isso que eu... Está lá ainda. A marinha não pode fazer nada. Tem que aguardar o processo que está na justiça. Agora, você não pode levar em conta que quando aconteceu o acidente a empresa não apareceu? Ninguém apareceu dessa empresa da Mansur? Ninguém apareceu. Isso também não pode estar no processo? Sim, senhora. O processo, ele corre pela justiça, não está no âmbito da marinha. Já foram... Eu não posso errar mais uma vez nos termos jurídicos, mas já foi decidido pelo leilão da embarcação. Já foram efetuadas duas tentativas de leilão. Vamos para a terceira em breve. Esse processo vem sendo acompanhado tanto pela Capitania dos Portos quanto pela Portos Rio em termos de saber quem vai ser a empresa vencedora e o que ela vai fazer com a embarcação. Mas o processo está todo ocorrendo na justiça e realmente, nesse momento, não temos ação por parte da marinha. Sim, mas o processo que está acontecendo na justiça é o processo da empresa Mansur, que não tem nada a ver com a licitação que estão executando. Não, não tem nada a ver. A licitação está sendo... Já está acontecendo o processo licitatório. Deu deserto a primeira vez, deserto a segunda. Até hoje não apareceu em uma empresa que queira comprar através de leilão o navio Mansur, é isso? Navio São Luís. Navio São Luís, sim, senhora. Da empresa Mansur. Obrigada pelas respostas. De nada, estamos à disposição. Vou aguardar depois a documentação que eu solicitei para esse chegue também. Sim, senhora. O microfone do seu óbvio não está funcionando. Vê, por favor. Em relação a uma pergunta que ele falou que poderia responder. Quem? Vai responder? A pergunta dele está aqui. É que eu sou... Não, eu sei. Qual é a... Alô? Está aqui? Boa tarde. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputada. Qual o seu nome? Álvaro Sávio. Álvaro. Eu fiz a pergunta para o Alexandre, mas eu acho que... A resposta cabe mais a mim mesmo. Por não. Eu concordo plenamente com a senhora deputada. O navio está tracado no porto do Rio, nós não recebemos pela tracação e, além disso, ele está ocupando um espaço que nós poderíamos estar recebendo de outra embarcação. Só para ficar claro, quando a gente fala da justiça, esse caso específico de São Luís, ele está na justiça. Mansur deve ao governo, milhões, a Estado, deve também à companhia DOCAS, deve cerca de 7 milhões para a companhia DOCAS. Nós temos o maior interesse em tirar o navio de lá, só que nós não podemos fazer isso enquanto não se resolver o problema da justiça. Quem está decidindo isso é a justiça. A opção foi o leilão. Já teve o primeiro, o segundo, nós estamos aguardando. a minha superintendente jurídica, nós estivemos juntos conversando com o juiz, despachando com ele para ver qual é a solução que poderia ser tomada. E a solução foi realmente o leilão. Nós ainda pensamos numa solução de remover ele, tirar do porto do Rio e levar para uma outra localidade, mas a parte de engenharia ambiental, então o lugar mais seguro hoje para o navio, infelizmente, para a companhia DOCAS do Rio, é atracado no porto do Rio. Então nós estamos lá com ele atracado perto do armazém 18. Ele, como o comandante, falou, não oferece perigo nenhum hoje da maneira que está. Mas está deteriorado. Está bastante, muito deteriorado, muito deteriorado. Passei por lá. É até assustador quando a gente passa ali, parece um navio fantasma. É isso mesmo. Então, nós realmente estamos depenando desse terceiro leilão que o que nós fomos informados é que nesse terceiro leilão ele provavelmente virá por um preço que interesse a esse pessoal do ferro velho. Está marcado por quando o terceiro leilão? Nós não temos aí, ainda não foi marcado. Assim que tiver, eu informo a senhora. Quem vai marcar essa data? Quem marca os vídeos junto com o leiloeiro. Então nós temos que acompanhar isso, porque é interessante. É muito importante porque está lá o Nerano, como ele falou, o espaço de outra... Nós estamos olhando duas vezes, deputado. Nós não recebemos e deixamos de receber de outra embarcação que poderia parar. Vamos acompanhar esse leilão então, deputado Alucinha, até porque essa empresa tem que pagar as custas. Deputado, posso fazer só uma correção? Claro. Naquela que provavelmente foi na matéria do jornal, o capitão comentou, nós nunca falamos que iríamos tirar isso no primeiro semestre desse ano. Nós dissemos que nós iríamos apresentar o cronograma de retirada no primeiro semestre e que provavelmente nós iríamos tirar até no primeiro semestre de 2024 ou até no final de 2024. Tem algum... Nessa matéria que a senhora leu, tem algum engano nesse sentido? Não tem erro na matéria, não. Porque a minha assessoria, ela, antes de fazer a reunião para tratarmos do assunto CPI, a gente discute, a gente pega todas as informações, que seja da imprensa, que seja do próprio órgão do Estado. Eu posso... Não querendo contradizê-la. É porque, na realidade, é o seguinte, no primeiro dia, quando nós retiramos aquela primeira embarcação, estávamos eu, o capitão, o deputado Gugliel, da Secretaria da Economia do Mar, e nos foi perguntado. Eu falei, o deputado Gugliel falou, o que foi falado claramente, pode ser que na imprensa tenha saído alguma coisa diferente. Nós temos aqui até algumas informações aqui, mas pode ser que tenha saído alguma coisa diferente. Mas o que nós falamos é teremos um cronograma até o final do primeiro semestre desse ano e provavelmente levará até o final do primeiro semestre em 24 ou se estenderá principalmente em função das embarcações maiores. Então, todas essas informações que foram retiradas na imprensa e que nós recebemos aqui na CPI, elas não existem? Não, existem todas. Essa, especificamente, outras informações... No primeiro semestre vão ser retiradas 50 embarcações. Não, no primeiro semestre de 24. É passou para o segundo semestre de 24. Na realidade, o que nós falamos lá foi no primeiro semestre de 24 ou talvez até se prolongando até o final do ano. Eu queria só responder o senhor também, deputado, com relação ao que o senhor falou da empresa que foi retirada. Aquele material que foi retirado não tem valor nenhum. Foi madeira velha, ao contrário. A prefeitura de Niterói, dentro dessa força-tarefica, a responsabilidade dela ficou de dar retirada do material para uma área de descarte apropriada. Não é porque eu gostei tanto dessa empresa que eu queria que ela desse continuidade. Não, mas a empresa que fez o descarte foi a prefeitura de Niterói que a roubou e, posso estar enganado, mas acho que foi a empresa que faz a retirada de lixo deles. Acho, não tenho certeza. É, vamos ter certeza. E, deputado, eu acho que esse navio poderia ser até doado para o Rio Solidário, fazer campanhas sociais, alguma coisa assim, nós temos que... Vamos aguardar esse outro leilão. Se realmente não tiver nenhuma empresa interessada de comprar, vamos, de repente, propor ou sugerir que faça isso. Deputado, eu acredito que nesse novo leilão vou falar em termos de números aí, o que a gente ouve falar, ele vale hoje em termos de 6 a 8 milhões de reais. É o que se fala. É um valor bem expressivo, hein? 5, 6 milhões. Deu vazio. Estou falando do leilão? O primeiro leilão deu vazio. O leilão do São Luís. Deu vazio. O segundo também deu vazio. Rio Deputado. Mas sabe por quê? Porque o valor mínimo de um era 30, do outro era 20. Ficou na média. Muito aquém do que se vale o segundo, o que falou ali, o Álvaro. Esse vai ser o terceiro leilão. Se porventura acontecer, de não aparecer ninguém, não vamos ficar com esse navio atracado no porto aqui. O deputado Valciazzo deu uma declaração aqui importante, realmente, de repente, esse navio pode ser doado pelo Rio Solidário e o governo do Estado assim cortar. Exatamente. Vai ajudar muito a população carente, muita cesta básica, muitos programas sociais. O Rio Solidário vai abraçar de corpo e alma. Qualquer, vamos dizer, falando da parte de Portos-Rios e também, com certeza, sobre a Capitania do Esporte, qualquer solução que seja dada, que a gente consiga não ter problema com a justiça e retirar o navio, nós somos solidários à posição de vocês. Pode ficar tranquilo com relação a isso. A palavra agora ao deputado Flávio Serafim. Presidente, eu tinha feito uma discussão sobre essa situação das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara, nos anos 2015 e 2016, quando eu presidi uma comissão especial aqui nessa casa. Na época, contamos com a participação da Capitania dos Portos, uma participação um pouco menor de DOCAS na época, participação do INEA. E a gente, na época, já vivia esse deixa que eu deixo, uma falta de uma autoridade que tenha um olhar integral. E a gente vê que algumas questões se somam e geram desequilíbrios. Por exemplo, a gente vê pela fala da Capitania dos Portos que a gente tem um problema econômico. A expectativa é que a própria venda dos navios abandonados pague o alto custo que seria da sua remoção, especialmente dos navios que são de aço, que não são os navios de madeira. só para o senhor complementando o senhor para ajudar o Rossiostini. São das 51, eram 13 que tinham uma parte de aço, o resto é de madeira. Só para o senhor. Então, a gente tem um problema de natureza econômica que está colocado. A gente tem um problema também com relação ao próprio INEA, que tem limitações legais e ferramentas limitadas para evitar que a situação chegue ao ponto que chegou. Na época, a gente fez uma proposta que eu queria resgatar, colocar em discussão aqui junto com os demais membros dessa comissão, que era da gente definir a Baía de Guanabara como uma área em que a atividade de fundeio deva se submeter a licenciamento ambiental. Não é cada navio que vai estacionar ter que ter licenciamento. É cada área a ser destinada ao fundeio ter licenciamento. Por quê? Porque hoje isso passa pela Marinha, passa pelos portos, mas não passa pelo INEA. Se a gente define a atividade de fundeio como uma área de licenciamento, a gente dá mais ferramentas ao INEA para fazer a fiscalização da atividade de fundeamento. Além disso, eu propus na época, depois até recuei dessa proposta para tentar fechar um consenso, que a gente tivesse uma taxa de fiscalização ambiental da atividade de fundeio. Para quê? Para financiar, porque a verdade é que é uma atividade econômica que os portos arrecadam, o governo do Estado não arrecada e depois fica com a tarefa de ter que fiscalizar e, caso tenha que tomar medidas, ter que tomar essas medidas, como, por exemplo, esse processo da necessidade de ter que retirar as embarcações. Então, tem aí uma relação desigual que a gente, obviamente, muitas vezes olha para o INEA e cobra com uma medida importante de razão, mas é importante colocar que o INEA tem ferramentas limitadas, porque a gente tem ali uma falta de governança mais bem definida. E, na nossa avaliação, obviamente, não obstante a importância econômica evidente do nosso porto, a importância do controle da navegação e dos riscos na Baía de Guanabara. A gente tem uma questão ambiental que não pode continuar sendo secundarizada como está sendo, a gente precisa recuperar a Baía de Guanabara e essa questão das embarcações é parte do problema da saturação da Baía de Guanabara, junto com uma outra série de questões, uma infraestrutura também petrolífera muito grande, além, obviamente, da infraestrutura portuária, o próprio uso da Baía de Guanabara para a navegação de passageiros. Nós temos uma série de questões que se sobrepõem que estão também fazendo uma saturação da Baía de Guanabara. A gente, na época, visitou as embarcações fundeadas e elas ficam com o motor ligado, porque elas não podem, pelo que a gente verificou, elas não podem ficar com o seu motor desligado porque senão para de funcionar tudo o que tem lá dentro e, como tem tripulação, tem que estar funcionando. E isso tem uma poluição sonora tremenda, por exemplo, expulsando diversas espécies marinhas do entorno dessas embarcações, porque o motor fica ligado fazendo barulho, o MACWA, um grupo de pesquisa da UERJ, tem várias pesquisas sobre isso. E a gente tem ignorado esse aspecto. Então, eu queria, na verdade, aproveitar aqui essa intervenção, aproveitar que estão todos aqui presentes, o deputado Alucinho, que tem se dedicado também a esse tema, e aqui os deputados Deodalto e Valdeciaz, que estão aqui, também ajudando a tocar essa comissão, o deputado Deodalto, o presidente, é para recolocar essa discussão. A gente precisa definir um eixo de uma autoridade para fazer essa governança da questão das embarcações com fiscalização permanente e poder de remoção. A nossa opinião é que a gente pode resolver isso através de uma legislação ambiental que seja pactuada com todos os atores para não inibir atividade econômica, mas para garantir condições de fiscalização e condições de ação permanente, porque não dá para cada embarcação que ficar abandonada na Baía de Guanabara esperar ter que fazer um leilão de quem está interessado em fazer a remoção, isso é um absurdo, isso é uma burocracia que nos leva a esse caso, ter que acumular dezenas de embarcações para depois ser tomada alguma medida, esperar algum episódio de risco, algum episódio mais grave para que alguma medida seja tomada. Então, eu queria sugerir aqui nessa comissão que a gente retomasse esse debate da necessidade de uma legislação que defina uma autoridade. A gente deveria ter o zoneamento econômico e ecológico da Baía de Guanabara, não tem. A gente deveria ter, então, através do zoneamento econômico e ecológico, uma definição das vocações para ter mais clareza tanto do aspecto econômico quanto do ecológico com uma visão sinérgica das vocações, das regiões, da organização da Baía de Guanabara para isso, a gente não tem. Então, a gente precisa avançar em algo que nos faça sair desse cenário, porque senão, o que a gente vai ver? A gente vai ver daqui a alguns anos, ou nós, ou outros parlamentares que estejam aqui, refazendo essa discussão, como eu fiz há quase oito anos atrás, e a gente está aqui hoje refazendo, porque não conseguiu avançar. A gente chegou a fechar um substitutivo, com um grande acordo, quero concluir sobre isso, colocando essa questão do licenciamento ambiental para as áreas de fundeio, quando chegou na hora de votar, a Firjan apareceu, procurou o líder do governo, já até conversei sobre isso com a Firjan quando teve esse episódio, falaram, não foi bem assim, não foi assim, já tinha um acordo aqui no parlamento com o governo, a Firjan chegou e falou, isso vai trazer um prejuízo econômico para o estado do Rio de Janeiro. Agora, o prejuízo econômico que a gente está tendo com o abandono das embarcações, o risco que foi essa embarcação São Luís, e uma situação que a gente precisa enfrentar. Se não é esse o caminho, qual é o caminho? Tem que ser apresentado, o que não pode é a gente ficar no impasse como o que a gente está hoje, cobrando só das autoridades que enxuguem o gelo, porque o que a gente está fazendo hoje é só enxugar o gelo. Eu acho, deputado Eudaldo, que a colocação, deputado Serafim, é importante, que nós podemos aprofundar essa questão na CPI e depois apresentar uma legislação que eu acho que é pertinente. Muito pertinente, deputado. Tendo em vista que falou a primeira matéria que começou a estudar há oito anos atrás e até hoje não aconteceu nada. Eu só queria complementar, eu estou aqui no quarto mandato já, então já estou careca de ver as embarcações à deriva na Baía de Guanabara. Bom, no fim do ano passado, a gente determinou que a navegação Mansur, responsável pelo navio São Luís, retirasse a embarcação para um local seguro, fora do porto. Na ação, o ofício acrano de esportes mostra que o navio apresentava risco à segurança da navegação, inclusive a ponte em Niterói. Por que a ordem judicial não foi cumprida naquela época? Sim. Primeiro que só queria dizer o seguinte, eu assumi a empresa em abril agora de... Ah, então? De vinte... Então não tem como responder. Eu vou complementar, deputado. Eu vou complementar. Nós... Eu assumi agora em abril de vinte e dois. Da minha parte, quer dizer, a partir do momento que eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi pedir realmente para a gente saber o que tinha acontecido. E, a partir daí, o que nós poderíamos fazer para sanar o problema o mais rápido possível? Isso teve... Eu convidei o capitão do esporte, veja bem, desses navios todos que estão parados, dos cinquenta e um, não são parados, dos navios que estão sossobrados, que é a palavra mais bonita na parte marítima... Bonita, não é não. É, também não acho. Mas é complicado. Desses cinquenta e um, só o São Luís estavam dentro do porto organizado. As outras cinquenta estão fora do porto organizado, conforme o capitão tinha explicado. Nós tomamos a frente para fazer alguma coisa para o bem da Bahia de Guanabara. Nós tomamos a frente da retirada das embarcações, como a senhora mesmo falou que há 40 anos não estão lá. Nós tomamos a frente porque nós achamos que era uma responsabilidade, eu aqui, pessoalmente, achei que era uma responsabilidade minha como carioca de fazer alguma coisa pela Bahia de Guanabara. Então, nós prontamente sentamos, conversamos para ver o que poderia ser feito. E começamos. Começamos de uma maneira diferente. Como é que nós vamos tirar uma? Nós não temos recursos. Se a gente fosse fazer licitação, a senhora mesmo falou, vai levar dois anos, um ano e meio, como levou em 2012, e a gente sabe disso. Então, nós fomos na iniciativa privada, conseguimos tirar a primeira, depois conseguimos conversar com outros entes, todos privados, conseguimos tirar mais cinco. Vou adiantar aqui para a comissão. Estamos em contato com a Petrobras e com a Vale do Rio Doce para arrumar os famosos 15 milhões que estão faltando dentro daquela regra de três que nós fizemos para retirar as outras embarcações. Elas se comprometeram. Nós achamos que todos os entes que, de alguma maneira, se beneficiam da Bahia de Guanabara, eles precisam, de alguma maneira, contribuir com isso. Uma questão pontual. Vocês se comprometerem em que? Nós quem? O comprometimento das empresas que utilizam a Petrobras, o comprometimento tem em que valor? Como é isso? Nós já mostramos para ele o programa, nós mostramos para ele o projeto todo, do que nós queremos fazer, do projeto todo. Conversamos com o presidente da... Sérgio Bassa, da Transpetro. Conversamos com uma pessoa que foi enviada pela Petrobras para a gente. Conversamos com o diretor de relação institucional da Vale do Rio Doce. Esse processo está em andamento, não é uma coisa simples, nós estamos em andamento dentro das empresas para que nós tenhamos fundo para poder tirar as outras 51 embarcações, que talvez aí, dentro de uma pressa mais condizente com o que o momento se apresenta. Então, nós não paramos nessas seis, nós continuamos trabalhando para tirar o resto. É lógico que essas seis foram quase que um experimento para a gente ver de que maneira nós iríamos tirar. Conseguimos apoio da INEA, da Secretaria de Economia do Mar. Mas vocês tiraram as embarcações menores. Mas aí... Foi emblemático, concordo. Passou na televisão, foi emblemático. Passou na televisão, foi emblemático. Estou dizendo isso. As embarcações que preocupam todos nós que fazemos parte dessa CPI são as embarcações que estão abandonadas na Bairro de Guanabara. Desculpe. Abandonadas. É só pegar, pega uma lancha, faz um passeio que você vai ver. Estão abandonadas. Deputado, eu concordo com a senhora plenamente. Só para diferenciar, porque muita gente, até mesmo depois que eu comecei, nós começamos a fazer isso, as pessoas falaram, poxa, mas tem aquele monte de navio parado ali, tudo abandonado. Quando você vai, entra na ponte aqui de Niterói, olha para o lado esquerdo, tem várias embarcações ali. Elas estão fundeadas, elas não estão abandonadas. Essas embarcações... onde estão afundeadas, tem que ter um período também. Não pode estar dentro da Bairro de Guanabara afundeadas por três meses, quatro meses, um ano. Aí também... Aí isso não cabe mais. A senhora está com toda razão. Deixa eu dar só uma posição para a senhora do dia 26, de ontem, anteontem. Nos portos organizados do Rio de Janeiro, tinham atracadas nove embarcações, no Niterói, três, e fundeadas, 51 embarcações. Total de embarcações com transpôndo desligados no interior da Baía de Guanabara, 168. Dessa 168, 63 estavam dentro do Porto do Rio. Eram de nossa responsabilidade. Tempo médio de uma embarcação que permanece em fundeio, três dias, um pouquinho mais, 75 horas. Com exceção das plataformas de petróleo, só não sei se vocês viram. Chegaram três agora, vai chegar mais uma, são quatro, que vão ficar, normalmente, essas ficam mais de um mês, dois meses fundeadas. Atualmente, não há nenhuma embarcação com mais de 15 dias de permanência no fundeio. Nenhuma. Com exceção da uma embarcação que eu vou descrever abaixo. Isso dentro da área do Porto do Rio, não é como um todo. Dentro da área do Porto. Dentro da área do Porto organizado. Sim. Isso, que está dentro da Baía de Guanabara, porque, às vezes, as pessoas confundem a Baía de Guanabara em Porto organizado. O seu nome, Álvaro, a gente não confunde, não. Uma coisa está dentro da área de abrangência da de docas. Outra coisa, ela está dentro da Baía de Guanabara. É isso que eu queria me reportar. Isso. Não estou falando do navio que vai entrar, vai atracar para carregar ou para descarregar. Não é isso que estou falando. Estou falando dessa questão. Estou falando assim. Uma coisa é a responsabilidade dos navios que estão de responsabilidade de docas. Ok? Ok. Os que estão de responsabilidade de docas são esses... São quantos? 51, como você falou agora. Não, não. Vamos devagar. Olha só. Navios sossobrados na Baía de Guanabara tem 51, ou tinham. Desses 51, só tinha um dentro do Porto organizado, que era o São Luís. Hoje, eu tirei um retrato de anteontem. Hoje, nós temos 63, quer dizer, hoje, anteontem, tinham 63 embarcações no Porto organizado. nenhuma tinha qualquer tipo de problema. Todas elas estão controladas pela área, no caso aqui, pelo superintendente do Porto do Rio de Janeiro. Então, é bom a gente diferenciar de embarcação assossobrada e de embarcação fundiada. Eu quero saber essa relação. Uma relação existe com docas, que são jornalistas, tem que atracar para delegadoria, o que seja. Eu quero abrir a preocupação que parece que docas não assumem a responsabilidade de momento nenhum dos navios que estão indo em torno da Baía de Guanabara e que não estão ali dentro da área de abrangência de docas. É isso? Não. Veja bem, a senhora está com toda a razão. É isso. Nós não temos responsabilidade. Legalmente, a companhia docas do Rio de Janeiro, Portos Rio, não tem obrigação com os navios que estão fora do Porto organizado. Isso que eu estou falando. Então, essas embarcações que estão sossobradas, 51, 50, estão lá de fora. Nós estamos junto com a Marinha, nessa força-tarefa, para tirar, inclusive, as embarcações que não estão no Porto organizado. Nós estamos colaborando, estamos conversando com todos os agentes econômicos do local. Quantos navios que não estão dentro da área do Porto organizado? Quantos navios estão dentro da Baía de Guanabara que não estão na relação de docas? Perfeito. Ok. Total de embarcações é um retrato do dia 26 às 16h30. Total de embarcações com o transponder ligado. Quer dizer, são embarcações que a gente consegue ver que ela está. Se ela entrar em uma embarcação de pesca ou alguma coisa que não esteja com o transponder, a gente não consegue enxergar ela. Então, desse total, tem 100, tiveram 168 unidades no dia 26. Dessas 168, 163 estavam dentro do Porto organizado. Então, provavelmente não. 105 estavam fora do Porto organizado nesse momento. Mas estavam fora? O que são essas embarcações? São lanchas de praticar, barco de maritura, são vários outros, barco de pesca dos pescadores que a gente o tempo inteiro recebe lá o Sérgio Ricardo com a Bahia Viva. são barcos que não pertencem ao mundo do Porto organizado. Eu entendi. São 105 que não estão dentro do Porto organizado. É isso? Isso. Isso é o que eu retrato. Deputado Lucinha, se eu interrompo um pouquinho, o nosso tempo já está acabando, pedi a você para encaminhar esse relatório para essa CPI para a gente fazer esse levantamento em conjunto. Posso entregar? Está pronto, até aqui. Posso entregar? Veja bem, isso é dinâmico. Esse relatório aqui é especificamente diante de ontem às 16h30, que eu pedi para ele tirar, para a gente trazer, para ter uma ideia de como está acontecendo. Fique tranquilo. Nós entendemos aqui que o DOCAS recebe o valor pelo tempo que o navio está tracado no porto organizado. Lógico, lógico. É cobrado uma taxa. Isso. DOCAS sobrevive disso. Isso. Não é recurso que vem, que cai do céu. Isso. É cobrado uma taxa de permanência de um navio tracado no porto para importação, exportação que seja. Isso. Correto? Só um dado, até mesmo para o deputado Serafim, como comentou, ano passado, a Companhia DOCAS do Rio de Janeiro, extensiva, sepetiva, Itaguaí, movimentou 50 bilhões de dólares. Foi o movimento do porto, quer dizer, em termos de comércio. Estou falando em termos de riqueza que os portos do Rio de Janeiro trazem para o Estado e para o município. Então, no caso, o porto de Janeiro ficou em torno de 50 bilhões de dólares. Então, é um percentual alto. São 205. Veja bem, mas isso não é que feita. Eu sei, eu sei. Isso é o comércio. É o comércio. Isso, isso, isso. Mas, a partir do momento que DOCAS tem essa relação, com esses valores todos que são arrecadados, que, no fundo, no fundo são arrecadados, para o Estado, para o município, para o governo federal são arrecadados. Não existe nenhum fundo dentro de DOCAS que foi... Você está chegando agora lá, não é isso? Cheguei em 4 de abril. Não existe nada lá em DOCAS dizendo que tem que ser criado. Se tem, existe um fundo para poder justamente tirar esses navios que estiverem abandonados, não dentro da área do Porto Legalizado, fora do Porto Legalizado? Não, não há. Nunca foi criado nenhum fundo sobre isso? Então, isso foi difícil. Antes de concluir, eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, que agora, principalmente, que eu entendi que o navio São Luís estava dentro da área portuária, se antes do acidente havia avaliação de risco dele e o que foi feito com relação a ele. Sim, tinha sim. Eu tinha uma avaliação, na época, teve uma avaliação feita de Quineia e Capitania dos Portos, no caso. Quero registrar aqui a presença do deputado Jorge Felipe Neto. A senhora está lendo, a senhora está procurando. Estou procurando, mas tem assim, tinha um risco, existia um risco. Registrar a presença do deputado Jorge Felipe Neto estava com compromisso com o governador. Eu queria também elaborar umas perguntas aqui com relação ao senhor Ricardo Marcelo. Como o nosso tempo já está acabando, tem um tempo regimental aqui até as 15 horas, vai começar a sessão plenária. Quer que chame ele outro dia? A deputada Lucinha está pedindo aqui o Ricardo, se você pode, numa próxima oportunidade, comparecer aqui, que tem algumas perguntas aboradas para você, não vai ter um tempo hábito para responder. Pode ser assim? Acho que fica melhor, porque pelo horário, ainda tem algumas indagações ainda ser feitas, por minha parte, ainda tem, em relação à questão de docas. como vota o pedido da Lucinha para a próxima reunião convidar o Ricardo do Ineia para uma próxima audiência? Favorável. Deputado Flávio Serafim? Favorável. Deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, presidente. Eu tenho uma pergunta que eu elaborei aqui à Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos tem como adotar medidas para identificar todas as ações inerentes às suas atribuições para fiscalização efetiva de formas a mitigar ações lesivas ao patrimônio natural e aos povos beneficiários. Senhor deputado, nós realizamos nossas ações de inspeção naval diariamente. Todo dia temos embarcações nossas na Baía de Guanabara, na nossa área de jurisdição, verificando o que nos compete, que é verificar a segurança, o cumprimento das leis, principalmente da lei de segurança do tráfico aquaviário. A nossa missão está focada em prevenção da poluição hídrica causada por embarcações, segurança do tráfico aquaviário e salvaguarda da vida humana no mar. Então, a gente se atém a esses três fatores principais e não são raras as ocasiões em que apoiamos outros órgãos para que eles possam fazer fiscalização que cabe a eles. E as nossas ações de apoio se estendem ao INEA, à Polícia Federal, a qualquer organização que nos peça apoio para fiscalizar o que está acontecendo no mar. Obrigado. Mais uma pergunta aqui. Qual pessoa jurídica ou física está responsável pelo desmantelamento das embarcações? Conforme foi falado na primeira sessão, na primeira reunião dessa CPI, pelo, não me lembro agora, se foi pelo Almirante, que estava representando o Tribunal Marítimo ou da diretoria de portos de costas, com relação à lei do desmantelamento, conforme a deputada Lucinha falou, que foi citado naquela reunião, que está sendo definido ainda juridicamente. Poderia o capitão dos portos confirmar, conforme dito pela diretoria dos portos de costas, que a capitania dos portos é a autarquia responsável na estrutura da Marinha do Brasil pela atividade de guarda e vigia das regiões acostadas ao processo? Desculpa, acostadas? Ao processo? Desculpa. Ele está sendo o seguinte, vocês não são responsáveis para lá, a costeira? Sim, para a fiscalização. Tudo o que acontece, de acidente, não é responsabilidade? Quais são os processos que chegam a vocês? Nós recebemos denúncias diariamente, nós verificamos essas denúncias, mandamos nossas equipes de inspeção naval para isso, são abertos inquéritos sobre acidentes e fatos da navegação, nós também fazemos autuação de proprietários, de embarcações, de aquaviários, de proprietários de embarcações de esporte-recreio, de pescadores, então, essa atividade é bastante intensa, mas se atendo a esses três aspectos que eu falei, segurança do tráfico aquaviário, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica causada por embarcações. No caso, por exemplo, você traz aqui um exemplo aqui antes de passar para o Deodalto, para a gente esgotar esse tema com o comandante Alexandre. A embarcação ali na altura de Mangaratiba, você tem o porto de Guaíba, que recebe minério, não é isso? Da Vale? Sim, senhora. Então, ali nós temos uma movimentação muito grande de navios de carga, de minério. Eles lavam, os tanques lá, eles lavam à vontade lá, nunca vi fiscalização nenhuma da marinha. Eu frequento aquela região de Mangaratiba desde que eu tinha 10 anos de idade, a praia chamada de Junqueira, porque tem até uma casa lá. Então, o que eu mais vejo é lavar os navios ali na frente da população toda, de quem vai para a Ilha Grande, de quem vai para a Mangaratiba, de quem vai para a Conceição de Jacareí, de quem passa ali por Tacuruçá, você vê os navios ali aguardando para atracar no porto de Guaíba, que é uma questão que eu também queria indagar o senhor, que o porto de Guaíba também é de responsabilidade do senhor, correto? No que diz respeito a esses aspectos que eu falei, de segurança, tráfico ao coaviário, prevenção da poluição hídrica. Sim, a poluição hídrica. Existe a poluição de fato ali. Eles não vão para alto mar para fazer a lavagem lá do casco, do que seja lá do navio, não. Eles simplesmente lavam dentro da área costeira mesmo. E eu nunca vi a marinha tomando a iniciativa de fiscalizar. Nunca vi. Eu vejo a marinha assim. Pessoal que está andando jet ski, naquelas bombas de não sei o que, aquelas bananas, transporte de bananas, turismo, né? Isso eu vejo. Para caramba. A marinha está sempre lá. Mas eu não vejo a marinha fiscalizando. Eu nunca vi a marinha, eu nunca vi a marinha, eu estou com 63, eu nunca vi a marinha, e por diversas vezes denúncia à polícia federal, de navios que ficam atracados ali próximo à baía da Ilha Grande, que tem navegações, embarcações menores, que adentram aquelas embarcações e saem, eu não vejo fiscalização nenhuma. Eu não sei se ali tem arma, se ali tem droga, eu não sei que tem nada. Mas eu nunca vi a marinha fazendo essa fiscalização. Isso é uma questão que tem preocupação. E a partir de hoje, eu vou fotografar, e vou encaminhar e vou fazer um vídeo. Isso eu vou ter muito trabalho pela frente. Porque só pegar a embarcação do cara que está fazendo o trajeto ali, passando de jet ski, ou aquelas embarcações menores de turismo que levam o turista para... Isso tem. A marinha para toda hora. Agora, essa outra questão que eu vivencio não acontece. Então, o porto de Iguaíba é um porto que está dentro da Baía de Ciseptiba, quase colado ali à rexiga de Manambaia, que é a área do Exército, recebe uma quantidade enorme de minério de ferro que vem da Vale, que vem lá de cima, lá do Espírito Santo, lá de Minas, que passa por toda aquela região para carregar os navios. Aquela mineração é o dia inteiro. É o dia inteiro. O senhor conhece ali uma ponte que tem que liga à Praia de Santo Antônio, à ilha de Iguaíba? Acho que sim. Conhece? O senhor sabe quantos vagões passam ali diariamente, cheios de cargas de minério? Centenas e centenas, todos os dias. Que cada vagão daquele, a máquina que puxa, a principal, são 108. e eu conto sempre. 108, 95, 108. Não tem nenhuma lona de proteção em cima daquele minério. Aquela área, que é uma área turística ali, que é Mangaratiba, Junqueira, Ipicuí, Muriquí, está toda ela contaminada com minério. Aí nós vamos pegar o representante de Inéia na próxima reunião. Está toda contaminada. A areia da praia está cheia, está cheia de ferro. Altamente prejudicial à saúde, prejudica o turismo, prejudica tudo. E cabe, no caso da Marinha, chegar e autuar. Eles não podem estar fazendo transporte desse minério todo de uma ponta para outra, da praia de Santo Antônio para o porto de Guaíba, de centenas, de toneladas de minério sem a lana de cobertura. Por isso que ali é que a área de Mangaratiba vai se deteriorando. Porque a areia está toda preta, o mar está todo ali prateado. Não é obrigação da Marinha? E por que não faz essa fiscalização? Pelo que eu sei, existe um contrato e que é pertinente, que tem que ter uma lana de cobertura. Eu nunca vi uma lana de cobertura. Agora, posso te afirmar que a praia de Bicuí, Mangaratiba, Junqueira, Itacuruçá, aquela área todinha, aquela área todinha de praia, ali a areia está toda preta de quê? De carvão, de minério. A responsabilidade do governo da Marinha? No que diz respeito à prevenção da poluição hídrica causada por embarcações, sim. Então, gostaria que o senhor fosse lá fazer uma visita, de perto, lá no terminal do porto de Guaíba, vendo o trajeto que é feito por 109 vagões todos os dias para levar carvão para dar vale para exportação. Todos os dias. E não tem nenhuma lona de proteção. E o turismo naquela região está deixando de existir. mais uma pergunta aqui. Poderia o capitão dos portos manifestar se a Marinha do Brasil identificou alguma movimentação suspeita de embarcações nos últimos 12 meses? Existe algum relatório de movimentação dessas embarcações? Embarcações suspeitas que o senhor fala, o senhor poderia ser mais específico? trafegando na Bahia. Que chega para a gente as informações aqui que sim. Estou passando a pergunta para o senhor. Com relação a embarcações suspeitas a gente poderia dizer elencar aqui uma lista grande de suspeitas. Mas o que mais uma vez o que tem a ver com a segurança do tráfico aquaviário e aí eu vou ser mais específico. Quando a gente fala segurança do tráfico aquaviário nas nossas inspeções a gente verifica se a embarcação tem a documentação toda que é exigida se ela cumpre todas as regras de segurança e se os seus tripulantes também tem a qualificação exigida estão com a documentação então tudo isso é verificado diariamente pela capitania dos portos do Rio de Janeiro. Então no que tange a suspeita se o senhor está se referindo no que cabe a marinha verificar sim nós verificamos. Uma última pergunta aqui. Só para lembrar está aqui achei achei pedir para o meu assessor achar as autoridades já sabiam há seis anos que o navio São Luís apresentava risco de acidente a justiça chegou a determinar que o navio fosse retirado mas nada foi feito em 2016 a justiça alertava para o risco de dano em um processo tramitando a justiça federal a companhia Tocas do Rio de Janeiro informou em 2019 que o navio São Luís encontrava-se em adiantado estado de deterioração o que aconteceu danificando a questão da ponte está aqui a foto está aqui o processo da justiça federal então se está aqui desde 2016 foi determinado pela justiça federal por que que nada foi feito desde 2016 já se alertava que o navio São Luís era um risco eminente que a qualquer momento podia causar um dano está aí despacho desde 2016 foi se com o despacho da justiça federal não se resolve vocês dizem com o que? eu me indago se eu não consigo entender se o despacho do juiz federal que determinou e dizendo que o navio estava etc e por que que a marinha naquele momento não assumiu a responsabilidade vai dizer que é o processo da Mansur que não é que no caso aqui o juiz o juiz daqui coloca bem claro cadê a página está aqui vou até citar poder judiciário justiça federal seção justiça do Rio de Janeiro décima sexta vara federal do Rio de Janeiro conforme conclui o mesmo relatório técnico tal 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 anexado tal tal emitido pela Câmara dos Esportes de Janeiro o navio em questão representa a risco a segurança da navegação teria que ser sido retirado e potencial poluição hídrica e as instalações existentes na Baía de Guanabara bem como a ponte de Niterói está aqui o despacho do juiz se nem assim retirou o que que faria retirar esse navio da Baía de Guanabara? está aqui o despacho bem nós estamos no tempo regimental praticamente acabando eu queria aqui pedir aos novos colegas para terceira reunião de área deliberar a prorrogação dessa comissão por mais 60 dias como voto o deputado Jorge Felipe Neto favorável presidente deputado Flávio Serafini favorável deputado Valciaza favorável deputada Lucinha favorável e convidar então o Ricardo Marcelo para a próxima reunião nossa terceira reunião ordinária do INEA deputado Jorge Felipe Neto quero agradecer a presença deputado Flávio Serafini deputado Valciaza deputada Lucinha então pelo tempo regimental nosso encerrado quero aqui agradecer a presença de todos e nada havendo mais a tratar gostaria de agradecer a presença de todos está encerrada a segunda reunião ordinária por dia 16 eu acho Música Música Legenda Adriana Zanotto